Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, com esse momento meu amor O apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Quai, seu app de vídeos curtos Desliga a luz e o telefone amor